Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós finalmente vamos reagir às novidades de junho, que é o mês do meu aniversário. Não só é o mês do meu aniversário, mas também é o mês do orgulho LGBT, é o Pride Month, né? E eu tô muito ansiosa pra ver, eu não entro no Covid tem três dias, perdi alguns deles por causa disso. Eu não consegui gravar no dia 1, então eu tô gravando hoje, pra editar hoje, pra postar hoje. Gente, desculpa! Sério, eu tento, mas não tem como gravar no dia que sai, eu juro que eu tento. Então por conta disso, eu acabei sim vendo o acessório de cabelo, mas somente o acessório de cabelo. Eu não vi adereço, eu não vi o resto da tabela, só vi alguns comentários e também não vi o desenho da tabela, que é o que eu estou mais animada pra ver, né? Eu tô muito curiosa, assim. Então olha aqui, gente, tá de resultado aqui, porque realmente faz tempo que eu não entro no jogo. Vamos ver como está a tabela. Ixi! Ah, eu tô vendo o spoiler aqui, gente! Tô vendo o spoiler ali em preto e branco. Deixa eu dar aqui, né? Quase que eu perco o próximo ali. Mas olha só o que eu falei, o que eu falei! Que iam ser bolsinhas, um fundo de mar, de água, de piscina, de praia. E aqui está, só que o que eu gostei é que dessa vez eles mudaram, né? Eles colocaram essas folhinhas nas bolsinhas, eu fiquei bem feliz que não é diferente dessa vez. Pelo menos não é só apenas bolsa. Vocês sabem que eu gosto quando é uma tabela inteira, quando tem um conceito. Na tabela inteira eu digo, não tem espaço em branco. E quando é realmente bolsa, faz sentido com o prêmio, com o presente, né? Então eu fiquei bem feliz, gostei. As cores estão contrastando bem, assim. Ah, quando é azul, eu tô vendo que o tipo de branco tá esquisito, mas gostei bastante. Vamos clicar aqui pra ver o acessório de cabelo. Ah, eu não tinha visto esse acessório de cabelo, eu tinha visto só o do ladinho, assim. Então, é mais uma coroa de flores. Só que ela é uma coroa de flores meio havaiana, assim, não é? Eu posso estar falando uma coisa muito errada. Mas ela parece uma coisa de baunilha também. Então, assim, eu não entendo nada de flores, Deus me engano. Mas eu gostei muito, eu achei que tá tudo dentro do conceito. Eu não lembro a última vez que um acessório de cabelo tava dentro do conceito da tabela ou da estação. Não me lembro, não sei nem se já teve isso, acredito que já. Mas eu estou muito feliz. Assim, não é pra mim um olhar acessório, eu acredito que eu não vá usar ele muito. Porque eu nunca lembro desse coroa de flores. Mas eu gostei. Óbvio que eu tava esperando por uma coisa totalmente diferente. Eu acho que eles estão repetindo bastante nos itens. É, vamos dar uma olhada em todo o acessório de cabelo agora. Vamos esperar um pouquinho, já que eu não vi a tabela. Vamos esperar pra ver a tabela, o resto da tabela. Ah, aqui já tem essa coroa de flores aqui. Nossa senhora, esse cabelo, acho que ganha acessório de cabelo, né? Uou! Ai, que bom que esse de ladinho tava no começo, mas achei ele um pouco esquisito. É, gente, eu tenho quase todos. Já estou chegando no próximo. E... É, não é tão bom a opinião. Eu não vi as opiniões porque eu tirei o Facebook da minha tela e do celular pra eu não ver as opiniões. Mas eu concordo que tá um pouquinho assim, poderia ser outra coisa. Poderia. Isso aqui poderia ter se dado numa coisa semanal, mas ok. Ok? Vamos continuar pedindo aí, né, pra eles não darem alguma coisa diferente pra gente. Aproveitando que a gente já tá aqui, vamos subir o cabelo dela. Vou colocar aqui com o cabelinho preso, só pra gente ver os adereços do mês. Então, o que que a gente tem aqui na mão? Isso aqui a gente já conhece. Eu gosto desse buquê porque ele é igualzinho a uma coroa de flores que eu tenho, então adoro combinar. Esse cetro, esse negócio futurista, um negócio de oito. Por que oito? Oito anos do Covid? Ficapone, microfone, dente, gosto de sereia. Ah, tô limpinha, bonitinha essa. Eu gosto dessas bolsas aqui. Uma lança, balões, mais um tridente, bolsas. É, nada demais, nada demais. Na frente a gente tem isso aqui, isso aqui, cachorrinhos. Uh, esse aqui é novo, né? Não lembro de ter essa fogueira aqui. Cachorrinho, lanterna. Nossa, tá bom. Eu não sei, né? Não sei nem mais o que falar sobre esses adereços. Pra mim, meus favoritos agora são esses daqui de asa. Têm vontade de colocar essa asa em tudo que eu faço. Vamos ver. Opa, quatro coisas nas costas? Ah. Nossa, essa asa aqui eu não entendo ela. Ela deve ser muito mais bonita nas pontas que não aderecem. Asa pra boleta e luz. Ah, outra coisa, gente. Eu tô com o crédito de acessório de cabelo aqui, daquele negócio de indicação. E eu não sei, não tenho a menor ideia de qual acessório de cabelo pegar. Se vocês tiverem alguma indicação aí. Porque eu já peguei o que era o sonho da minha vida. E agora o restante é só o restante, sabe? Não sei mesmo com o que usar. Mas é isso, gente. Vamos voltar pra tabela. E ver agora quais são os prêmios mais caros, prêmios da Bolsa Grande. Vamos lá? A gente tem um vestido da Ralph Paine London. O que é muito bom que a gente vai usar várias vezes. E um brinco, 18 mil. Cara, toda vez que eu olho isso, eu lembro. É, porque era 20 mil. Era uma bolsa horrorosa de pele de jacaré que custava 20 mil. E um casaco. Ah, esses casacos a gente nunca usa, mas... 18 mil e 500? Tamo melhorando, gente. Tá melhorando. E esse papote de diamantes de 2 mil que não parece que nem cócega, né? Agora a bolsa média. E uma cara... Cara, Camila, eu não aguento mais. Sério. Alguém mandou eu embora. Ah, tá mais diversa essa bolsa do que normalmente é. Bolsa pequena. Camila. Camila. Ai, teada. Essa marca é nova, né? Porque eu não lembro de véu. Shoshana. Adoro essa marca. Esse nome. Aqui também tá bem diverso. Mas eu tô... Eu achei tudo feliz, gente. Não tô vendo nenhum item que eu olhe e fique... Ah, quero ganhar. Eu só quero realmente os prêmios aqui pra subir de nível, gente. Porque olha só o nível do top. Tô nível 79. Eu tô muito feliz e eu quero logo chegar nos próximos níveis, né? Rumo ao top level. Eu sei que tem gente que fala que o top level é sem graça, mas eu roubo jogando no jogo. Então acho que eu ia ser feliz de ser top level e ir mudando mensalmente. Né? Considerações finais. O acessório é bonito. Não vou mentir. Achei ele bem bonito. Mas pra mim é mais um acessório... Tipo, mais um acessório. Entenderia? Não tem nenhum diferencial. Vai ser um item que a gente vai usar talvez pouco. Ainda esperamos por um véu de noiva, mas eu acho que eles não vão fazer mais um. Porque já tem três, então eles querem que você compre. E eu tô esperando um pacote de profissões, né? A gente sempre pede. Enfim, todo vídeo eu falo isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me falem o que você achou que o seu cabelo é meio sem gracinha e tô um pouco triste. Poxa, mesmo é aniversário, Covid. Faz alguma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Tchau!